É Mila e JP, é JP e Mila, tá aqui o jeitão? Vem, vem É lá pra eu tô no baile, toda linda e cheirosa Reparem no corpinho, pensa na mina gostosa Não soube estar nem nada e já tô cheio de maldade E pra não perder tempo eu já chamei ela pro fight Ninguém daste, ninguém daste Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém daste, ninguém daste Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém daste, ninguém daste Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém daste, ninguém daste Eu sei que a Mila gosta do colinho desse traste É a Mila no controle E JP, vai E livro eu tô no baile todo lindo e cheiroso Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade Não minto pras amigas, então falei a verdade Ninguém dash, ninguém dash Quero ver quem me tira do colinho desse trash Ninguém dash, ninguém dash Quero ver quem me tira do colinho desse trash Ninguém dash, ninguém dash Quero ver quem me tira do colinho desse trash Oh, oh, oh É Mila e JP, é JP e Mila Daquele jeitão, vem, vem Ela brotou no baile toda linda e cheirosa Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade E pra não perder tempo eu já chamei ela pro fight Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse trash Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse trash Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Nem guindaste, nem guindaste Eu sei que a Mila gosta do colinho desse traste É a Mila no controle e JP, vai E livro eu tô no baile todo lindo e cheiroso Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade Não minto pras amigas, então falei a verdade Nem guindaste, nem guindaste Quero ver quem me tira do colinho desse traste Nem guindaste, nem guindaste Quero ver quem me tira do colinho desse traste Nem guindaste, nem guindaste Quero ver quem me tira do colinho desse traste Oh, oh, oh É Mila e JP, é JP e Mila Daquele jeitão, vem, vem E aí Obrigado.